A hora de pular, sorrir, gritar, passear, divertir, divertir, ir em carnaval, brincar com os amigos, ser inocente, viver sua vida, fazer amor com quem você ama, isso não é pecado, pecado é não viver, pecado é tomar conta da vida dos outros e deixar da gente, pecado é roubar, pecado é destruir, viver não é pecado, viva tranquilo, sossegado, não preocupe, o que as pessoas falam de você? Preocupe a cada dia ser consciente com Deus, acreditar que Deus está por você, você acreditando que todo o universo está a seu favor, porque Deus criou tudo e nos dá o oxigênio para nós viver, viver é uma arte, Não preocupe com a opinião das pessoas, enquanto a pessoa deixa de cuidar da sua vida, para viver a sua, ele está perdendo o tempo, viva, corra, pula, role, viva sua vida, não importando o que as pessoas pensam, Importa fazer o bem ao próximo, não roubar o próprio, não matar o próximo, preocupa, ser útil a todos que encontrar, a natureza, os animais, os animais debaixo do mar, debaixo das águas, debaixo do céu, respeite todas as pessoas, Assim você está cumprindo com a sua vida, mas não deixe de viver a sua vida, não deixe de ir atrás do seu sonho, viver é você que sabe o que é bom para você, não eu, viva sem medo, não viva com moderação, Viva o máximo, seja feliz, porque todo o espaço, todo o universo estará do seu lado, porque nós estamos aqui nessa terra, para passar os nossos dias, para nós sermos felizes e vivermos nossa vida, não importando o que as pessoas pensam, Mas importando com as nossas consciências, que nós estamos tranquilos, que nós não estamos fazendo nenhum mal a ninguém, e que nós temos que colocar na nossa mente, Que tivemos um Criador, e esse Criador é Deus, para agradecer a Deus por tudo, um abraço, um beijo a todos, fica todo mundo com Deus, vamos conscientizar que Deus existe. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL